Oi, gente! Precisa usar mais um vídeo no canal. E nesse vídeo a gente vai falar dessa bebezinha aqui que tá enorme! Enorme! Bom, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que é uma bebezinha, que é uma menina. Eu postei lá no Instagram, eu revelei lá no Instagram, né? E postei o mesmo videozinho lá no Instagram, postei aqui no YouTube também, mas eu postei como shorts, né? Foi a primeira vez que eu postei nesse formato. E também eu revelei o nome dessa bebezinha, que é Maia. É lindo esse nome, eu sou apaixonada por esse nome. Então esse vídeo é mais como falar, né? Da Maia. Então, primeiro, né? Como a gente decidiu o nome Maia? Maia era um nome que já tava na lista, na gravidez da Flora. Que o Felipe adora esse nome. E eu também achava muito bonito esse nome, mas eu não sentia ainda que era para a Flora, né? Então ela foi descartada ali meio que no início. E aí nessa gestação, a gente já tinha o nome de menino, que era o mesmo da gestação da Flora, que era Matheus. E de menina eu me veio esse nome, me voltou esse nome. E olha que eu tinha outros nomes com mais prioridade, assim, né? Que eu poderia ter sentido. Mas não, me veio esse nome. Só que eu fiquei assim, né? Quietinha. Até me perguntaram no Instagram se eu tinha nomes e tal. Aí eu falava, né? Que eu de menino eu tinha certo. Mas de menina eu tinha um nome, mas que não tava 100% certo. Até que a gente descobriu o sexo, viu que era menina mesmo. E aí me veio mais forte ainda esse nome. E eu tive dois sonhos que me diziam que era esse nome. E aí eu falei com o Felipe. Felipe, vai ser Maia. Eu tô sentindo muito que é Maia. Ele disse, sério, moço. Eu senti, tô. Então vai ser Maia. Porque eu sempre quis ter uma filha chamada Maia. Então é Maia, Maia, Maia. Então, gente. Essa é a nossa baby Maia. E eu tô muito feliz com esse nome. Muito, muito feliz. Igual, o sentimento é o mesmo quando eu escolhi Flora. Então eu sei que, assim, é esse mesmo. Agora eu vou falar com vocês sobre a questão dos sintomas. Eu cheguei a postar o primeiro vídeo falando dos primeiros sintomas que eu tive no primeiro trimestre. E agora eu vou falar mais agora no segundo, né? E até comparando com a gravidez da Flora que foi tão perto. Pra vocês verem como algumas coisas são bem diferentes. Mesmo sendo o mesmo sexo, né? E sendo tão perto assim. Uma coisa que eu tô tendo nessa gestação. Que eu não tive nada da Flora. E nem antes de estar grávida, né? Eu sou muito difícil pra ficar assim. Questão de resfriado. Rinite, sabe? Uma alergia. Eu tô tendo muito, 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 muito. Recentemente mesmo eu fiquei muito mal espirrando. O dia todo. O dia todo. Essa época do ano aqui na Espanha também colabora pra isso, sabe? Que é muito pólen. E não chove. Então fica aqui. Baixa, sabe? Então, muita gente fica mal. Mas é a primeira vez que eu fico mal assim. Quando eu não tava grávida. Não ficava mal. Eu sou dificílima pra ficar resfriada. Pra ficar, sabe? Com energia, assim. Eu tenho só uma alergia na mão. Mas é mais questão de pele mesmo, né? Do que assim. De espirro, né? De alguma coisa de poeira. De pólen. Isso eu não costumo ter, não. Mas nessa gravidez eu fiquei bem sensível. Vulnerável a isso. E recentemente eu fiquei muito, muito mal. Consegui abrir o olho. Foi horrível. E na gestação da flora eu não tive isso também, não. Então, assim. A minha alimentação é a mesma. Eu tomo a mesma vitamina. Mas me deu essa diferença. O que eu tive na gestação da flora. Foi nariz e tupido. Nessa eu tenho de vez em quando. Eu tenho uma voz meio anasalada mesmo. Então parece que eu tô sempre com o nariz e tupido. Mas na da flora eu fiquei mais pesada. Outra coisa é ressecamento. A minha pele tá muito ressecada. O meu cabelo tá muito ressecado. Na gestação da flora eu não lembro de ficar assim, sabe? Na gestação da flora meu cabelo estava maravilhoso. Apesar que eu tava na metade do cabelo. Isso tava horrível. Isso tava me agoniando. Mas meu cabelo tava hidratado. Tava fácil de lidar. Assim, tava muito bom. Agora nesse, enfim. Tá difícil de lidar com ele. Agora que eu tô conseguindo... Ter jeito pra lidar com ele. Mas antes tava muito, muito, muito seco. Então, isso também eu tô sentindo diferença. Espinha. A nada flora, assim que eu descobri, eu tive algumas espinhazinhas aqui, né? Tive algumas espinhas e aí depois ficou ali por uns dois meses. Vim e voltava. Mas era muito mais aqui, assim, nessa lateral. E na maia nada. Nada. Desde quando eu descobri a gravidez, nenhuma espinha. Então, assim, em relação à pele, ter espinha, essas coisas assim, não. Não tive. Que bom. E outra coisa também, que pelo menos até agora eu ainda não tive. Carocinhos, espinhazinhas aqui também no braço. Na da flora, eu tive muito, muito aqui no braço. Nos dois, que eu até tenho marca, ó. Se vocês perceberem, essas marcas mais escuras, foi tudo da gestação da flora. Encheu bastante de espinhazinha aqui. E demorou pra sair. Depois que ela nasceu, ainda demorou pra sair. E agora ficou essas manchas. Ururosa, mas tá tudo bem. Ó, mancha pra vocês. É, não me incomodava muito não. Mas agora que tá chegando o verão, tá me incomodando um pouco, pra vocês serem. Desse lado já não ficou tanto. Desse lado ficou bem menos. E eu nunca tive nada disso de espinha, gente. Nunca foi um problema, assim, sabe? Pra mim, tipo, ter... Tinha uma vez ou outra, tá? Mas, assim, braço não. Ó. Muita de pirraziu. Enfim. Bom, voltando. É, cansaço, dores, até mesmo a contração de treinamento, eu já tô sentindo. É, começou também no mesmo período que na gestação da flora. Eu tô com 23 semanas agora, né? Então, na da flora também, se eu não me engano, eu acho que foi até com 22 semanas, se eu não me engano. E, então, já tô tendo as contrações de treinamento, que são... tem aquela contração, mas é sem dor, né? E as dores, eu já tô começando a sentir umas certas dores que eu sentia na reta final da flora, sabe? No último trimestre, assim, uns dois meses pra ela nascer, que eu comecei a sentir dores mesmo, sabe? Dores na lombar, dificuldade pra dormir, sabe? Foi mais pro final. E nessa eu já tô sentindo agora no meio. Então, isso já me assusta um pouquinho, né? E tô mais cansada, né? No segundo trimestre da flora, eu tive mais ânimo, né? Mais energia. E disso que é normal mesmo. No primeiro trimestre, você fica meio... Meio mal, porque tem questão dos enjôos e tal. E aí, chega no segundo trimestre, traz aquela energia, apesar de algumas dores. E no terceiro, você já fica também mais cansada. E na da flora, foi basicamente isso mesmo. Agora, nessa na da maia, eu já estou cansada no segundo trimestre. Mas eu acredito porque eu tenho uma bebezinha, né? Então, assim, eu não posso descansar a hora que eu quero, levantar as pernas, sabe? Tipo, ter o meu momentinho, não. A rotina segue porque tem uma bebê, né? Então, eu tenho que fazer as coisas com ela, eu tenho que brincar com ela. E isso é uma coisa que tá me deixando muito chateada, porque eu... Quando eu brinco com ela, eu brinco mesmo, sabe? Eu fico criança perto dela pra brincar. Então, e eu já não tô conseguindo, né? Então, tem essa questão de você ter que agastar várias vezes pra falar com o bebê. E agora já tá sendo um pouco complicado. Mas não tem jeito, eu ainda pego ela no colo. Ela é uma bebezinha. Eu agasto bastante vezes também. Isso me preocupa em relação a ter alguma diástese, alguma coisa. Era da Flora, eu não tive. Mas, né? Agora pode ser, né? Tudo pode acontecer. Mas espero que não. Tô tentando cuidar também, né? Tentando sempre manter contraída. Enfim, tentar não pegar tanto a Flora no colo. Aproveitar que meu irmão tá aqui, né? Mas, acaba que eu pego. Não tem jeito. Não tem jeito. Como está sendo a interação da Flora com a barriga, né? Gente, assim, eu não sei se ela... Na verdade, eu sinto que ela sente. Que tem um bebezinho. Desde o começo, quando eu descobri. Na verdade, antes de descobrir, ela já meio que sabia. Que eu tenho um vídeo, né? Mostrando que ela vinha na minha barriga, me dava beijo. Coisa que ela nunca fazia. Nunca fazia. E eu não sou muito de pegar a barriguinha dela e ficar dando um beijo. Então, não é uma coisa assim que... Ah, imitando eu fazer, sabe? Então, foi uma coisa bem diferente mesmo. Que eu fiquei meio assim. Achei estranho, mas ok. Depois que eu fiquei com suspeita de estar grávida. Que aí eu já comecei a suspeitar disso dela. Falei, será que ela está sentindo que tem um serzinho aqui dentro de mim? E aí, né? Descobri que isso está bagada. Ela vai, levanta a minha blusa, dá beijinho. Abraça, faz carinho, fala neném. Eu acho que ela está tentando falar maia. Porque eu falo assim, é maia? Ela, má? E aí, tem vezes que eu falo... A maioria das vezes, né? Eu falo, irmã da Flora, irmã da Flora. Ela fala, má? Mã? Então, assim, eu sinto que ela sente alguma coisa, mas ela não entende 100%, né? Mas ela tem um carinhozinho. Eu acho muito fofo, muito fofo isso dela. Apesar que ela dá um chute. Ela aperta. Ela quer pular em cima. Coitada da maia, né? Mas é normal. É uma bebê. Ela não tem muita noção das coisas. Isso é uma coisa que eu vou ter que ficar muito de olho. Porque a Flora ama neném. Ela vê assim neném. Neném, neném. E aí, quando ela vê a maia... Acho que ela vai querer pegar, apertar e tal. Bom, estrias, né? Eu tô usando a mesma coisa que eu usei no da Flora. Tô usando óleo de... Amêndoas. Tô passando óleo de amêndoas. Às vezes eu passo um creme... Um creme normal. Também, quando eu tô com preguiça. É... Que eu não quero ficar com a mão com o óleo. Aí eu passo o creme. E às vezes também eu passo óleo de aloe vera. Que é um óleo da Flora mesmo. Puro. E aí eu, às vezes, passo também. Então eu fico mesclando assim. Mas a maioria das vezes eu uso óleo de amêndoas mesmo. E por enquanto, não apareceu nenhuma estria, né? Mas no da Flora também não apareceu nessa altura. Foi mais pro finalzinho mesmo. Que apareceu essas daqui, ó. Que eu já tenho. Ó. Essas daqui. Tem aqui nessa lateral também. E depois da... É... E aí no pós-parto começou a surgir umas aqui também que eu tenho. E no peito eu tenho algumas marcaçõezinhas, sabe? Não chega a ser elas branquinhas, mas tem umas marcações. Tenho aqui mais na frente. Mas, enfim. Não me incomoda. Me incomoda até mais as que eu tenho aqui, ó. As que eu tenho aqui na frente. Do que na lateral e tal. E aqui perto do umbigo, eu não tive nada fora, né? Mas eu tô com uma leve suspeita que eu voltei nessa. Eu acho. Porque de vez em quando me coça muito. E eu tô passando, gente. Hora de manhã, de tarde, de noite. Então, sim. Tem coisas que são inevitáveis. E também porque eu tô sentindo que minha barriga tá esticando muito mais rápido, né? Do que na da Flora. Então, não sei se até o final. Como vai ser? Minha pele tá mais seca. Então, tudo pode acontecer, né? Outra coisa, né? Nessa gravidez, tivemos um sustinho com Dona Maia. Coisa que nem da Flora, gente. A gravidez da Flora, sério, foi super, super tranquila. Super tranquila. Eu amei estar grávida. Eu amei, 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 amei. Todas as fases, mesmo ruizinhas. Sabe? Aquelas fases que senti dor, que tu não consegue dormir direito. Mesmo me sentindo muito imensa. Eu tava com uma papada. Eu tava com o rosto bem redondo. Eu já tô ficando na da Maia. Que eu tô engordando mais rápido. Apesar que, quando eu engravidei da Maia, eu tava pesando bem menos do que na da Flora. E depois eu ainda perdi peso. E mais de uns dois meses, acho que uns dois meses, eu engordei. Caramba, eu até falei isso lá no Instagram. E engordei muito mais rápido do que no engordei da Flora, sabe? Então, eu tô sentindo que já tô ficando redondinha. Enfim, né? Voltando na gravidez da Flora, mesmo com tudo isso, eu estava me sentindo pleníssima, maravilhosa. Na da Maia, eu já não tô me sentindo tanto não. Mas isso é um papo alto verde. Mas, assim, a gravidez da Flora foi super, super tranquila. O parto também. O pós-parto também, né? Não me tinha tudo possível em relação a quantas vezes que ela acordava de madrugada. Que isso foi o pior pra mim do pós-parto. A mamanteção também foi super tranquila. E na da Maia, o que eu posso dizer até agora, é que a gestação dela foi um pouco tensa pra gente. Primeiro, pra uma descoberta, né? Meio assim, nada planejada. E outra, porque ela deu um sustinho na gente. Ficamos aí, acho que uns meses, né? Acho que uns três meses, tensos. E... Esse bichinho já veio mexendo com a gente, né? Já veio ensinando muito também. E eu vou fazer um vídeo à parte, explicando direitinho. Não vai demorar, prometo. Explicando direitinho sobre isso. Sobre a questão de roupinhas, se eu tô comprando roupinhas e tal. E não, gente, eu não tô... Eu tô muito tranquila. Na da Flora, eu ficava tensa. Vinha tudo, coisa de bebê. Ficava salvando o início do que eu queria comprar. Comprava as coisas. Nesse assim, ó. Comprei nada até agora. Tô bem tranquila. Sendo que assim, eu tenho que ajeitar muita coisa. Muita coisa. E temos que comprar bastante coisa também. Eu tenho que ver um novo carrinho. Porque a da Flora só é um, né? Então eu preciso de um carrinho que seja duplo. Que fossem duas bebês, né? Preciso ver uma nova babá eletrônica. Porque a Flora quebrou a dela. Uma caminha pra Flora. Que a gente quer comprar uma cama de chão, sabe? Aquela de Montessori. Pra ela. E vou deixar o berço pra Maia. O que mais que eu preciso comprar? Cômoda. Eu quero comprar uma cômoda larga. Porque eu quero fazer o trocador em cima da cômoda. Na da Flora. O trocador é no nosso banheiro, né? Na banheira dela. Porque é uma banheira trocador. E como ela nasceu no inverno. Eu preferi deixar assim. Porque aí não tem risco de pegar friagem e tal. Aí dava banho nela. E já trocava ela ali. Mas como a Flora... Como a... A mãe trocando nó. Mas como a Maia vai nascer no verão. Eu acho que talvez não tenha necessidade. Não tenha necessidade disso. Então eu já quero uma cômoda larga. E ali eu posso botar o trocador em cima. A Flora também já tá grandinha pra ficar nesse trocador de banheira, sabe? E ficar em banheira também. Então é começar a tomar banho no chuveiro. E a gente já dá, né? Alguns banhos nela no chuveiro. Mas às vezes eu dou na banheira mesmo. Porque como eu tô grata, eu ficar agachando é horrível. Então pra mim ainda tá sendo mais confortável. Mas depois que a Maia nascer, vai ser só chuveiro mesmo. E aí a Maia que eu vou ver uma banheirinha pra botar no chuveiro também, sabe? De chão. Até pra gente ter mais espaço no nosso banheiro. Porque a banheira é enorme, né? Bom, esse é o meu pensamento. Não sei se vai ser realmente assim. Talvez eu continue com a banheira com o trocador também. A minha mãe que comprou um kit de meiazinhas. Uma manta. Brinquedinhos assim. A Flora usou tão pouco brinquedo, gente. Então eu acho que eu nem vou comprar brinquedo. Na verdade eu acho que eu só vou comprar um. Que é tipo um... Que faz esse barulhinho assim, ó. De plástico. É um tecidinho e por dentro tem isso aqui. Não sei dizer não. Mas eu acho que eu vou comprar só esse daí. Que eu acho interessante que a Flora brincava muito com isso. Porque ele tem no tapetinho de atividade dela. Que vai ser aproveitado na Maia também. Tem um negocinho que é assim. Que é tipo um livrinho. E aí você aperta e tem um barulhinho de plástico. Ela adorava. Então eu acho que eu vou comprar um desse pra ela ficar na mão assim. Mas de resto tem naninha. Tem brinquedinho que tem mordedor. Tem brinquedinho que faz barulho. Então assim... Eu acho que eu não vou comprar nada não. Ah, outra coisa. A Maia mexe muito mais do que a Flora. Eu achava que a Flora mexia bastante. Mas a Maia... A Maia mexeu bem mais cedo que a Flora. E mexia muito. A Flora mexia, mas nem parecia assim que ela tava mexendo fora da barriga. Era só eu que sentia mesmo. Agora a Maia mexe com força. A Flora tinha dias que sim, tinha dias que não. Por isso que eu não ficava tão noiada quando não mexia. Sabe? Que eu vejo que tem mãe que fica preocupada, né? Tipo, pô, tá mexendo todo dia e hoje não mexeu. Então fica preocupada. E na Flora não tinha essa preocupação. Porque ela mexia um dia sim, um dia não. Ficava assim, sabe? E a Maia não. A Maia todos os dias. Principalmente quando eu vou colocar a Flora pra dormir. Eu sinto ela bastante. Durante a manhã eu também sinto ela bastante. Então assim, eu sempre senti. Agora quando eu não sentir, eu acho que eu vou ficar noiada. Vou ficar preocupada. Pra filha mexe aqui com a mamãe. Então é isso, gente. Esse aí é mais um diáriozinho da dona Maia. Que logo, logo vai estar aqui com a gente. Se eu não vejo a hora. Estamos muito ansiosos pra chegada da Maia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, querem saber de alguma coisa. Coloquem aqui nos comentários ou vão lá no Instagram. Pode perguntar lá pra mim também. Que eu respondo com o maior prazer. Um beijo grande. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, tchau. Tchau.